Estamos travando uma nova batalha e corremos contra o tempo. Milhões de vidas perdidas em todo o mundo. Potências mundiais não conseguiram proteger a sua população. Uma batalha que deixará marcas profundas em todos nós. Acredite, há algo de maligno e diabólico no coronavírus. Em 2017, Padre Reginaldo Manzotti nos apresentou um arsenal de combate contra o mal com o livro A Batalha Espiritual, o livro mais vendido daquele ano. Mas a luta ainda não acabou. Padre Reginaldo Manzotti, mais uma vez, entra na batalha contra o inimigo. O vírus invisível. A nova batalha. O natural e o sobrenatural. O novo livro do Padre Reginaldo Manzotti. Compre agora nas melhores livrarias do Brasil. O novo livro do Padre Reginaldo Manzotti.